Fogo 2, seguindo. Comando, ordem de enganchamento, fora da cidade. Só responder o fogo. Lembrando que a ponto 50 não pode te garantizar, hein? Comando reforçou, ponto 50 não atira na cidade. Se não matar civil, a gente é preto. Não podemos matar civil, falha a missão, hein? Que força nisso. Só vi uns vezes antes de atirar. A gente vai usar 50 pra voca fogo, toma aberto. Dentro da cidade, abaixa e... Aí, pô, eu vou pegar a proteção do veículo, entendeu? Daquiobreuuupi. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 COPIOU ALFÃO COPIOU ALFÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Aguento mais as músicas desse mapa Puta que pariu É o sistema de civilian do Alive Que bota a música, a gente chorando Bota o civil, bota o civil Faz a ambientação de civil, entendeu? Tô ouvindo a música Comando, aqui é Alpha 1 Eu esqueci de verificar a situação Do motorista do veículo civil Talvez ele seja machucado também É, bom verificar Agora tô na ambulância Estou impossibilitado de verificar Eu faço essa verificação Vamos verificar se o civil lá Que bateu, tava machucado também O Alpha 1, tá ciente que Foram dois feridos, né? Teve o seu gunner que tava desmaiado, né? Ele desmaiou o gunner? Porra! Caralho! Caralho! Que porrada foi essa, bicho? Positivo, Guaxi Eu tô com três aqui Tem três no total da Alpha 1 feridos Mas já tô entratando O rádio tá nos piques, vocês tão ouvindo, né? Tô ouvindo Eu botei o rádio do carro Na frequência dos líderes E deixei no alto-falante É bom que vocês Ficam, se inteiram o que tá acontecendo O civil não foi ferido Tô comando Temos um civil aí de cueca, mano Suspeita Que porra Todos os componentes foram tratados aí Estão dentro do... Estão dentro do... Estão dentro do... Pra gente Ele não tem arma Mas, por exemplo, tem um inimigo... A gente mata o inimigo ali na frente Se viver ele vai lá, pode pegar a arma do inimigo morto e a gente tá tiro Pode acontecer Alpha 1, Alpha 2 e Alpha 3 embarcando Vamos seguir Bora galera, embarca Avisem quando pronto Cê imagina como deve ser triste Aviso Cê imagina como deve ser triste Aviso Cê imagina como deve ser triste Aviso Consonante, cara Todo dia um tiroteio novo Pois é, né Tá animado É, né Não tem diferença aqui do Rio não, cara Comando, eu... Os veículos estão spawnando na nossa frente, tá? Vamos ter cuidado aí na... O deslocamento, tá? Um, o... even o deixe é aí Não tem, todo dia um ponto 25лам TV 15 22 24 26 25 O usuário foi mudado para seu canal. 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 Cara, o civil estava aqui na frente, desapareceu É, eu vi Eu vi Eu vi Matar atropelado o civil, vai acabar a minha missão A gente tem que socorrer, não pode matar o civil Fia da mãe desse, cabeça de pano, jogar na frente do carro, acabou Aqui é o F1, cheguei a desenho Apropriado, desembargo, faz pedido Alfa 2 Galera, pode desembarcar, faz pedido Tu mantém, tá Pega bastante aí, medkit Vamos botar medkit aí, a gente vai precisar porque Porque se aplicou o medkit na pessoa, ele some, tá Pega aí um pouco de sangue também, um pouco de soro, um plato Seguinte líderes, alfa 1 vai abrir aí pra gente movimentar a TOP Alfa 2 vai me seguir Então copia Alfa 1 copia Eu não sei, cara Não sei se o draga não Tem alguém no rádio dos líderes aí Lembrando que os PJs tem a frequência interna Mas vamos imaginar que a nossa mochila é refrigerada Não tem jeito Valeu, grafite, fala na frequência interna de vocês Foi mal, valeu Alfa 1 vai abrir, eu vou em seguida da Alfa 1, Alfa 2 me cobre, Alfa 3 vai ficar com os veículos por enquanto Copiou, dono? Copiado, tô na guarda aqui com os veículos, tá? Obrigado Vambora, Alfa 1, pode Vou aproveitar, vou pegar uma cigarra ali, já volto Galera, a gente vai tomar conta dos veículos, tá? Porque se vier inimigo, inimigo pega o carro mesmo que santo aça Então, abertura aí Ó, cê sabe, ele é forte Cê sabe, né? Rouba o nosso carro e mata a gente com o nosso carro Filha da puta Usando a minha munição, a minha gasolina O meu ar-condicionado É foda É foda Deixa eu pegar uma cigarra, já volto Isso aqui foi muito engraçado, cara Quem tá atirando? Não sei, cara Comando, confirma, você quer que siga a risca essa rota aqui no mapa, né? Se ela oferecer cobertura, sim Copiado Teoricamente, nós vamos por uma depressão na encosta aí do morro pra subir bem Copiado Vamos lá. Eu vou cobrir um pouco mais ali, a oeste está no ultimo veículo lá. Tô cobrindo a sua. Eu acho que tem umas cabras voando. Ah, super. Futuro amigo, é o futuro. Olha no wireless. Pode manter a Alfa-1, que eu vou subir até o... Copiado, comando. Alfa-1, Alfa-2 para Alfa-1. Ah, de volta. Estamos aqui, a retagora. Tô na área aqui do MGQ-1 aqui, mais a oeste um pouco. Tô na área aqui do MGQ-1. Vamos lá. Tô na área aqui do MGQ-1. Tô na área aqui do MGQ-1. tá sozinho oeste aí o canal né tem um pj aqui em pena no meio do campo protegido pelo carro aqui fica lá com ele agnes agnes vai contigo tá esqueça de trabalhar o poder se tentar não ande sozinho não pode até botar forte forte agnes fica na cor azul da átua e deixeiro na cor vermelha se vocês identificam sempre o poder de vocês a já tô enjoado jogando esse mapa já jogamos muito bem só aqui né o dorado oi não querem subir não eu e o eu e o tchau que fica aqui né tomando conta do veículo é o comando que a gente ficar aqui tomando conta é isso eu não tô observando a nada a se observando ainda nada problema é ali a plana leste tem um objetivo ali ó a mas a minha ponta 50 tá tá ali ó preparada pra lá o objetivo é que ela custou ali é é um objetivo ali o atado aqui do lado próximo próximo é próximo o que é que é ali não eu botei um binóculo para mim o comando o repórter tem contato a leste é movimentação de inimigo a leste o positivo lá na área onde a gente tem que limpar né positivo só toma cuidado aí em cima com a visualização a muito longe muito longe muito o E aí, deserto. Chegando de sul. Alpha 1, vamos seguir na mesma ordem, voltar para os veículos. Azul, pode voltar à posição inicial do carro, tá? Acho que deu. Amarra do jogador. Já estão retornando para os veículos. O que é o senhor líder? De fogo com veículo. A opção é boa, mas vai morrer civil. Morrer quem é de carro. Olha o que está escrito aqui atrás. Trato, fica sem metros. Você vai tomar um tiro na cara. Mais para trás. Os líderes vêm aqui comigo, por favor. Aqui para manter em volta do carro, tá? Parte leste aqui dos veículos. O José chegando. Não, cadê o José? É o seguinte. Observando lá de cima, né? Eu prefiro pegar a cidade mais alta de cara. Porque eu fiquei com medo de ser emboscado de lá, quando a gente abrir esse fogo na cidade mais baixa. Depois que a gente tomar lá em cima, a gente está mais seguro para enfrentar eventuais contra-ataques. Prefiro para a gente correr direto aí para leste, subir lá no morro e tomar aquela cidade lá. Viva as ruas lá por fora dos muros, mas eu acho que dá para a gente chegar no muro sem grandes aplicações. Esse muro dessa face aqui mesmo que você está falando, né? Isso. Dessa face aqui mesmo. Está até mais caro aí no mapa. Rota possível aí. Olha, só aqui é uma patrulha, tá bom? Tirou a opção de apontar? Não. Tirou, mas ela passou para o outro lado do território. Só que quando a gente estiver movimentando aqui, tem que tomar cuidado com a patrulha. Eles não têm visor. Eles não têm visor. Eles não têm visor. Dá para a gente chegar no muro, eu acredito sem problema. De qualquer maneira, nós vamos fazer um avançamento ponto a ponto alternado. Ok? Partindo com a Alpha 1, depois Alpha 2, Alpha 3 vai superar Alpha 1 e assim por diante. O famoso avançamento alternado, ponto a ponto e espaçado em manter aí uns 100 metros de distância de time, beleza? Chegar lá tem alguma ideia de para que lado vai cada equipe? Nós vamos todo mundo junto. O veículo vai ficar aqui, a gente vai dar um veículo. Ah, os veículos ficam porque tanto a gente não pode alvejar com o veículo. Ah. De a pé. Tá beleza. Exato. Pode partir. Vamos começar o avançamento ponto a ponto daquela pedra lá, a pedra mais alta lá na empresa. Que para lá a gente pode ir. Pode descer no veículo. O seguinte. O seguinte. Biase, vai. Os PJs eu acho que podem aguardar na ambulância e qualquer coisa, vocês prosseguem depois com o veículo. Como é que fazemos isso aqui? Concorda, hein? A gente vai suceder eles. Positivo. Ai galera, junta aqui pra equipe, ó. A gente vai atacar aquele complexo ali a leste, tá? Aquele lá no outro morro, tá vendo? A gente vai fazer um avanço ponto a ponto de equipe até ganhar aquele mundo nesta opção. Viada. Comando aguardando só a ordem pra começar a movimentação. Viada. Alpha 2 e Alpha 3 pronto. Ah, tô pronto. Alpha 3 positivo. Alpha 3 positivo. Alpha 4. Pode seguir. Ih, desci aqui. Caramba. Vô travou. Desci, calma. Todo mundo de mim. Agora foi. Todo mundo de mim. Calma. Fica parado. Fica não. Espera aí. Ah, agora voltou. Fui. Fui. Fui patinado na terra aí. Foi bonito, hein? Fui patinado na terra aí. Pra mim tá tudo bem parado ainda. Comando, tô aguardando o... Tô aguardando um dos meus... Aconteci. Tô aguardando um dos meus... Normalizados. Compeado. Chegou na guarda. Tô. 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 Busce. Uma movimentação vai ser a partir dessa pedra aí. A segunda pedra lá em cima. Lá em cima. Boa, tipo. Vamos lá. A partir daqui nós vamos ponto a ponto e eu sigo com a Alfa 2. Vamos aguardar a Alfa 3 chegando. Segura, segura. Segura que tem que chegar a Alfa 3. A Alfa 3 já está aqui. Beleza, nós vamos prosseguir. Vai lá Alfa, abre aí. Comigo Alfa. Avisa quando você chegar em uma posição com cobertura que possa dar suporte. Comigo. Comigo pra cá. Comigo pra cá. Comigo. 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 Copia o Adolfo, entrei as escondidas ��os Alpha 3, pode seguir, Alpha Pode movimentar, Alpha Bora, bora galera! Comigo hein? Tô movimentando, tá? Tô movimentando, tá? Copiado, copiado Barulho de veículo Comente, a leste Oeste é o nosso veículo Tá Quer ver a ambulância Ela ficou chato? Caralho Encosta na parede, todo mundo na parede Alfa 1 Alfa 1 Alfa 4 em posição Repete a última comanda Pode seguir, Alfa 1 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 Alfa 2 Alfa 1 Amt Alfa 1 Alfa 2 Alfa 2 Alfa 1 Alfa 1 tá aí na retaguarda, né? Então invade com a Alfa 4 mesmo, a Alfa 4 pode entrar aí pela entrada marcada, não? Tá, copiado Alfa 2 segue e Alfa 1 vem na retaguarda, hein? Já vamos entrar aqui Comando, estou no lado nordeste do ponto complexo Exatamente, mas pode entrar junto com a gente aqui pela entrada É pra eu voltar então, né? Pra estudar a Alfa 4, retorna pra ração de sal Vambora, pô Se tiver contato armado, pode abrir fogo Acelerado, vem, vem Tem um monte, alguém aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ele tem que encostar no muro, tá, senhor? Ah Fobre a A Fobre a A Fobre a A Olha a retaguarda Fobre a A O Ablandia aqui pro sul, vamos pegar outra entrada ali pela casa Caraca Fumaça, Fumaça, Fumaça Calma ai, calma, calma Fumaça pra puxar Calma Tomei, tomei Olha, eu vou fazer a supressão, vocês puxam ele Fazer a supressão, vocês puxam ele Fazer a supressão, vocês puxam ele Não levanta Vai, 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 vai Puxa ele, puxa ele Puxa ele Puxa ele Puxa ele Puxou ele Puxou, puxou, puxou Tira a cara, tira a cara Comando, tô movimentando pra flanquear a porta sul Compeado, pode flanquear Olha, eu tô precisando de suporte médico, na minha posição Sim, mas em cima do prédio EJs, podem avançar aqui pro muro do complexo, eu vou dar cobertura, nós estamos precisando de atendimento urgente Compeado, a gente, os expedites tão subindo aí É, abre o fogo, velho Tá estudando? Qual é a situação? Tá ali, não tem nada Tô, tô me curando aqui Eu dei de sangue Tem cara tirando aqui Não pode Tá muito perto Tá muito perto Tá muito perto O cara tá subindo aqui Comando Todas as equipes, informa que todo lado sudeste do complexo Cuidado com fogo cruzado Com o NGAR aqui Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem com fogo cruzado Vem comigo Vem com fogo cruzado Vem com fogo cruzado Todas as unidades, vou abrir a porta dentro do complexo aqui Fumaça Como é que tá a situação do ferido aí? Tô fazendo CPR, tô com CBV, fazendo SBV também Faço fumaça, fumaça branca hein Verifica já a pulsação dele. Preciso de abrir o médico aqui, hein? Vê como é que tá a pulsação dele, gostei. Eu vou dar cobertura, ô... Caraca, só tira o cara, tira o cara. A galera tá ficando fumaça errada aí, velho. Tá do outro lado do muro, cara. É errado, velho. Rdx não, cara, não avança não, não avança não. Aí tá cheio de contato, vamos ter que recuar. Caralho, a gente tá com muito, muito abaixo aqui, cara. E aqui, aqui? Tranquilo, aqui tá tranquilo. Recua aqui, ó. Tranquilo, gostei. Recua, recua o Rdx. Rdx e Garek. Tem três contatos com essa caída, a gente pode segurar aqui. Tô arrastando o menegário pra posição segura. Tem uma .50 aqui atrás, ó. Bem aqui nessa direção. Esse FPS, tá impossível. Aqui atrás da... Aqui, ó. Aqui, ó. A B aqui é a Sudeste. Recua. Rdx caiu também. Puxa lá com isso aqui. Três. Três. Quatro. Tá louco. Vira aqui, tá sem pulsação. Pulsação. Pode soltar o menegário aqui. Pode soltar o menegário aqui. Não consigo soltar. É, não é por nada não. Vai ter um blindado vindo de sul. A gente tem... Magnus, eu tô aplicando sangue aí. Blindado? A gente tem... Coisa aí? Tem lá. A T? Militar, militar. Não sei de quem. Soltei. A gente tem A T? Não consegui ver direito. Motorário, ó. Segurei o que deu pra segurar. Tem que fazer esse CPR nele. Caralho, velho. Tá muito foda esse FPS aí, hein, velho. Soltei o Axel aí. O Axel tá caído. Mandagem, bota a bandagem aí pelo menos. O sangue. Tô botando bandagem num rolly, peraí. Um rolly caiu? Caiu. Caiu, eu tô tratando ele. CPR aqui no Dourado. Galera, uma parada. Não taque fumaça na gente não, taque fumaça nos inimigos, porra. Galera, eu tô aqui pra frente a perder. Você tá de costas pra tre... Eu tô passando... Eu tô passando... Pediram pra passar bandagem no Axel aqui, eu tô passando. Grafite. Hum... Eu só encontrei... Joga fumaça aí, joga fumaça. É inimigo. Comando aqui, Alpha-1. Copia. Contato a su... Comando aqui, Alpha-1, câmbio. Comando caiu. Comando caiu. Comando aqui, Alpha-1, câmbio. Comando aqui, Alpha-1, câmbio. Comando caiu. Comando aqui, Alpha-1, câmbio. Comando aqui, Alpha-1, câmbio. Smoke, smokio. O FPS tá foda, velho. Soltei ele aqui. O meu FPS tá caindo direto. Ai todo mundo fudido Fica calmo ai Tá todo mundo fudido já Cara no segundo andar aqui nesse prédio aqui na nossa frente Cuidado Vou botar o cara não É não pera ai pera Segurei que eu vou te tratar agora Vou te dar o Vou te dar o fudido Outro aqui cai outro aqui Carado Peguei o de trás de você cai um Foi grande inimigo ou amiga Caiu outro ali atrás Deve ter sido Ghost Consigo passar Peguei lá Tô tentando Fumaça branca lá Dourado Pegar Vai ter que pegar mais soro lá hein Ele foi morto Ele tá aqui caído Morreu Tô com sangramento aqui hein Eu não tô conseguindo conter meu sangrar User left your channel Onde é a IDX? Joguei uma granada de fumaça ali Tem que pegar Que lá tem que pegar ambulância Não adianta Vai ter que pegar ambulância e pegar Tô indo pegar ambulância Pegar Pegar sangue cara Pegar sangue Tem que pegar ambulância lá pra gente Enquanto a gente fica dando suporte Vai morrer tudo Morreu muita gente Mete granadeira lá cara Pronto aí? Tô pronto aí? Pronto 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 Tá pronto menegário? Aqui tem mais três aqui atrás ó Tem mais três aqui atrás ó Tem mais três aqui atrás ó Ai nego tá tomando tiro firme maluco Ai nego tá tomando tiro firme maluco Precisa de alguém Precisa de alguém Ahhhh Dando de sangue cara Sangue Pega na minha mochila Pega na minha mochila Blindado mano Alguém da Alpha 2 aí? Ei Dourado Ei Dourado Caralho Alguém da Alpha 2 Fica tranquilo que eu tenho que terminar de curar Tá Pela ai cara Eu acho que tem alguém dentro da casa ali cara Na janela de baixo na esquerda Eu acho que tem Não bota a cara ai 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 Tem alguém aparecendo Não bota a cara ai Dá um blindadozinho lá em baixo Tô botando a cara não Tô botando a cara não Tô botando a cara de outro Tô botando a cara não Goste na escuta Goste tá caído Goste morreu Goste morreu Forte, tá morto esse cara aí, forte Tá morto Tá morto Tá morto Esse aqui, o lábio Esse corpo que tá morto Tô quase pegando a verdadeira dele, jogando lá embaixo Cuidado aí, cuidado aí, Dourado Lá embaixo também tem um monte Aqui, ó Sai daí, Dourado Galera, segura aqui, porque não dá pra descer Pra pegar uma bolsa agora, não Alguém tem soro aí, pra me arrumar? Eu tenho Na minha mochila aqui, ó Explica na galera aí, soro Se tu puder, explica Tô clicando, já tá todo mundo bem aqui, tô cuidando Tô vendo, blindado É blindado, tá? É blindado ali Olha só, quem já tá de pé Menegari, cobre aí Cobre essa abertura pra cá, ó Cobre o Ash, fica aí, cobre o Ash Ó, vocês dois aí, ninguém bota a cara aí não, tá? Vou pegar a bolsa, vou trazer pra cá Vou botar e vamos recuar Abortar a missão, não tem como concluir Vamos salvar a vida da gente e vamos voltar pra base Tá? Não tem como concluir não É... Vou desmaiar Forte, fica aqui, sai daí, forte Sai daí, forte Fica aqui nessa abertura aqui, ó Ajuda o Menegari Tô dando muito Cobre esse flanco aí, ó Forte Tô indo buscar ambulância, hein Tô indo buscar ambulância Ah... Oh... O que é isso? 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 Alguém vovô, tá dentro do veículo. Alguém tá bugado. Não tô conseguindo entrar de jeito nenhum. Eu botei o Menegari. Pega o motorista aí, deixa eu ver se consigo entrar. Ah, porque o limite... O limite tá foda aí. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó, tá na traseira aqui, ó. Eu entrei. Eu entrei, eu entrei, tô dentro. Pega o Game Driver lá, ó. Tem espaço pra ir deitado. Tem que mirar na quina, não pode mirar direto na traseira. Mira na quina. Tira caiu. O cara saiu, hein, Donaldo. O cara saiu, hein. Quem saiu? Foi morto. Quem saiu? Vambora, tá morto, tá morto. Não adianta, entra, entra. Vambora. Galera, entra, entra. Pega o Drive, entra. Vamo voltar lá. Onde estão os rios dos outros blindados lá. Bora, entra. Pode ir, pode ir. Vamo, vambora, vambora. Vambora. Quem não entrou, ficou pra fora. Vambora. Tô mandando entrar, mas meu nego não entra. Quer ficar do combate, fica pra trás. Não tem espaço, não dá pra entrar. Tem. Dá, dá pra entrar sim, tem espaço. Tô vendo que tem um, dois lugares. O gol não tava dando. Vem a pé, vem a pé, vem a pé comigo. Vem a pé. Vai tratando os queridos aí, ó. Parou de estar os blindados. Tem alguém ferido aqui comigo ainda? User left your channel. O lado do movimento ficou alguém aqui ferido além de mim? Eu acho que não. Tá, tô descendo correndo. Há. Tô na 50 pra cobrir a tua descida, forte. Estou com o teu visual, pode vir. Mas não consegue. Vamos. Bora forte. User left your channel. O Iago não foi morto. Chucky? Por que você matou ele, Chucky? Matei quem? Como? É bug, cara. Isso é bug, isso é bug. Entra no... Entra no... Entra no... Alguém pega as 50 aqui, tá no vehicle e vambora. Deixa eu pegar um drive aqui. A gente vai embora, vamos voltar pra base. Eles tão acertando o nosso amigo aqui. Quem que tá atirando nele? É lá de cima. Acho que tem. Sobe na 50, atira lá. Forte, já embarca no vehicle. Audit. Obligado, com a .50. Todo mundo embarca, todo mundo embarca. Quem tá nessa 50 aí? Vambora, vambora. Abandona tudo aí, ó. Abandona tudo. Vamos tudo num blindado só. Vamos no grande lá. Abandona isso aí. Abandona, vamos nesse aqui que é o mais forte. Vamos voltar nesse que é o mais forte e a gente fica todo mundo junto. Se der merda a gente tá junto. Beleza. Fica de olho. Só vou traçar a rota pra gente voltar agora. Ali um veículo inimigo. Que veículo inimigo, mano. É? Calma aí que eu vou traçar a rota pra gente voltar. Inimigo não, pode ser civil. Não vou atirar. Partindo, hein. Fogo liberado, tá, meu irmão. Aquele veículo médico tava identificado. As rodas tava furadas. Tava andando devagarinho. Tava andando devagarinho. Esse aí é dourado, tá fudido? Não, esse tá inteiro. Tanto forte. Deixa eu te dar um funil aí que você tá... Tô na grana, deixa eu sair da grana pra você poder cuidar de vida aí. Vai ficar, vai ficar aí. Vai ficar na grana. Vai ficar na grana. Acabando. T20, o rádio T20. Que suma é que a gente levou? Amanhã, deixa eu olhar. Tô sentando 120 aí, galera. Tá estável. Assim que terminar de receber sangue, dá pra andar pro rio. Eita, que nós estamos abortando. Não tivemos nenhuma, hein. Ué, quando dá pra fazer, dá. Quando não dá, não dá. Portaço, sobrou a gente. Como é que a gente vai cumprir um objetivo assim? Não cumpri nada. Bora. Eu abracei dois... Dois cabocos de uma vez só ali. Que mata todo mundo. Na hora que tava voltando, veio uma granada, cara. Aí eu não sei se foi amigo, hein. É inimigo, foi inimigo, inimigo. Ficar a granada, pô. É inimigo. Na hora que o burado caiu. Pô, eu matei um, veio o cara daqui, colado na parede, cara. Eu vi a ponta do fuzil dele na minha cara. Eu nem vi o cara, só vi a ponta do fuzil dele na minha cara. Ele veio colado na parede ali pra me tirar. Pra você cair. Puxei, puxei o ar. Deixa eu olhar. Para. Na hora que eu vou colocar aqui, vamos lá. Tá. Fiz. 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 Fota para a base, tira a foto dos sobreviventes A foto da Vietoanha Dourado, você chegou a acertar o blindadozinho que estava lá? O que? Puxa! Aquele AT, você não detonou ele não? Que AT? Tem no veículo, pô Filho, o veículo estava lá embaixo, a gente estava lá em cima Alguém tirou AT nele lá, não sei quem Escutei o barulho de AT Não sei, ninguém vê aqui Era RPG inimigo na gente Era RPG inimigo na gente Era RPG inimigo na gente Isso aí foi É Isso aí teve Nossa, não disparou AT não Olha, eu indo com a ambulância pegar vocês, estou com um RPG no carro Sorte que bateu na lateral, filho Se bate na frente eu tiro o saco É A parada SP no médico aqui no hardcore é foda Caiu 3, 4 fodeus O pior que caiu o Agnes primeiro aqui, puxou o Agnes, eu aprendi um monte de bandagem nele e o dourado caiu, cheio de luz dourado. Tinha 5, tinha 5 caídos, 5, 6 caídos ali. Tinha como não, hein? Fiz igual campanha de médicos. Ah, eu espalhou o veículo aqui, você viu? É, quase com aquele mesmo. Comfigura os civis pra espalhar, 350, 400 metros, entendeu? Eu vou até 500 metros, ô dourados. É bug? É bug, esse alarme tá com bug, tem que tirar o, ou deixar spawnar o veículo. Ai, caralho! O veículo quebrou. Tudo bem? O dourado, acho que se fudeu. Sim. O dourado, foi pro saco. O... 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 Chuck, você tá bem? Desmaia aí aqui, cara. Com o seu aí. É, o caminhão spawnou na frente da gente. Peraí, peraí. Tô fora do veículo. Tô veículo. Cabeça aqui. Caralho, chegou a desmaiar, cara. Spawn, leve, com dor. Caralho, vou falar pra vocês, hein? Foda. Parar lá fora, velho. User joined your channel. Isso. Vamos trazer ele aqui pra tarde pra gente andar devagarzinho. User left your channel. Porra, tô desmaiado, vocês me acordarão, viados. Não, não acordarão, você tá ferido pra caramba, filho. É, caralho. Puta que pariu, filho da puta, cara. Eu só vi caminhão terceira trazendo o caminhão terceira. Tá todo mundo aqui dentro. O que é caralho aqui? O que é caralho aqui? Chuck não tá aqui não, mané. Não, ele morreu. Eu? Eu não? Chuck. Isso aí. Chuck. Ele tá aqui fora, tá aqui fora. Peraí, donato. Paraí, paraí, paraí. Peraí que ele tá vendo. Peraí que ele tá vendo. Oh, valeu, hein. Além de não me acordar, vocês ainda deixam lá pra trás. Era que você tava lá fora, eu tava acordando. Eu não te vi lá fora, cara. Eu tava lá fora, eu não te vi. Eu não te vi. Eu acordei lá fora. Peraí que eu vou trocar pneu, segura. Segura aí que eu vou trocar pneu. Não, sim, viu? Tipo, eu imitei um que tava com arma na mão. Afasta, afasta. É esse pneu que tá furado aqui. Quando spawna. Ele spawna assim, fazendo animação de que tá com arma. Saiu do veículo, nega, sim. Vai dar um pipoco tão grande nele. Aí. Galera, sai de perto, sai de perto. O veículo não vai morrer, hein. Que eu tô tirando essa porra dessa roda aqui. Vai machucar vocês. Deixa eu sair. Sai de perto do veículo. Ou fica dentro. Não fica atrás e saindo aqui não, que eu tô tirando a roda. Vai machucar vocês. Andando médio, cara. Aí, tu sai. Andando médio. Sei lá, aplicando o soro. Cadê a delegrafia? É só andar pro rio. Eu tô acordado. É só andar pro rio. Tá atento. Cadê as caixas de... Perdeu muito sangue. Cadê as caixas de... Peguei a maioria que eu consegui. Perdeu o sangue. Tem que estabilizar o sangue primeiro. Entendi. É muito foda jogar com o menu médico assim, quando cai uma porrada de gente. E quem que eu curava? Eu fui curando que tava do meu lado. Eu já te dou full rio, mas que já tá totalmente estável. Brasta azul. Tô aceitando. Eu já te dei... Te dei tudo. Tudo bem. Barca do rio ruim, barca do rio. Todo mundo dentro. Todo mundo dentro. Forte embarcado. Espera aí. Bora, cara. Por isso que eu falei pra descer do veículo. Bora. Obstáculo comum. Terima de sangue aí. Estou passando o sangue por forte. Estou tendo um litro de choro mesmo. Mas já estou dando, né? Caralho. Está tudo chorado. Ai, meu. Então, 22 saíram o que? Sim. Tinha 22 não, hoje. Tinha 16. 16, tá. 16 saíram de... Nossa, sério. Tá, fudido. O que é meu poder de fuder? Os neguinhos foram conhecer Jesus. Só matei o pé. Só atropelado. Está apropelado. Está apropelado. Está bonito, né? Está bonito, né? O que é o soro, soro? Tem bastante soro aí. Tem que pegar soro, calino. Vou ter porrada de sangue aqui, cara. O que é soro? Tem com soro. Tiveu bastante. Tem ambulância ficou para trás. Ficou tudo para trás, João. Essa ambulância... Essa nossa... Nosso veículo aqui está... Está ruins, João. Tá. Tá. Só tem uns tempos. Tem hoje. Se vier um caminhão aí, para ele. A gente amando que o pedido do caminhão pode estar aqui no veículo. Pera. Gabi. Cara. Já está na porta da base, já está aqui. O NK está... Bom, não. Tem sangue, velho. Tem sangue, velho. Vamos dar um soro aí. Vamos dar 500RNs do soro, velho. E se for. A gente tem que fazer errado. Por favor. Então, eu vou fazer aqui por favor. Eu tiro o jeito de bater. Claro, tá? Não, não tem nada. Não tem nada que fazer, não. Não tem nada. Não tem nada que fazer. 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 Não é, mas a grana de dentro, cabagem de fazer todo mundo. Obrigado. Para segurar nós, por favor. Pontar uma granada de Flash bang, ou uma de Garra de Imogênio. Aí, na área metal, dava pra descansar os combustos aqui, tudo bem. Nessa hora, ele começou a cair muito aliado, eu tava preocupado com isso. Agora embalou, agora vai. Agora vai. Ó, descidão. Conhecer nada. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu juntar aqui. Sobreviventes. Legal, desde que eu entrei não morri nenhum oficial. Ah, talvez vai chegar. Passou perto. Tira o fato? Fato. Mais alguém tirou? Vai tirar? Sobreviventes. Isso aí, os únicos sobreviventes. Tchau. Tchau.